Teamfighteric's Contestação já está entre nós! Então, vim aqui dar umas dicas trevosas sobre as mecânicas do Contestação. Vamos começar pelos itens do mal, digo, itens sombrios. Os itens sombrios são versões dos itens conhecidos, mas com um toque, digamos que, especial. Eles dão um efeito positivo, mas também têm suas consequências malignas. Por exemplo, o maligno Amikon causa mais dano verdadeiro e de queimadura, mas ao mesmo tempo reduz o dano de habilidades do usuário em 50%. Esses itens são criados com componentes sombrios, por exemplo, Cálice da Malícia é a junção de Capa Negatron Sombria com Lágrima da Deusa Sombria, mas um componente sombrio já basta para você fazer uma versão nova que é brabíssima! Um jeito de conseguir componentes é pelo carrossel e, peraí, agora também temos o Polish, digo, Arsenal! Então, o outro jeito de pegar os seus componentes é pelo Arsenal. Essa é mais uma mecânica novíssima do Contestação. Ele oferece de dois a quatro itens para você escolher um, assim, sem mais nem menos. Tipo aquele vendedor de loja de roupa que aparece assim do nada, sabe? Só que a diferença é que desse aqui você vai gostar bastante! O Arsenal aparece três vezes, nos estágios 2-2, 3-2 e 4-2. Mas atenção! Só o primeiro e o último Arsenal vem com componentes sombrios. Produção, eu já falei das espátulas? Ainda não? É isso aí, galera! As espátulas mudaram pra caramba! A versão sombria da espátula dá uma nova característica e você pode criar 16 características diferentes. Isso mesmo, 16! E nem te conto o que acontece quando você mistura duas espátulas. Mentira! Conto sim, não aguento! Quando você junta duas espátulas, você obtém força da natureza, que aumenta o tamanho da sua equipe em um. E juntando uma espátula com uma espátula sombria, você obtém força das trevas, que aumenta o limite de unidades em dois. Porém, as pequenas lendas sofrem o dobro de dano. Pois é, nem tudo são flores, mas com a estratégia certa você pode sair com uma vitória incrível. Conta pra gente aí nos comentários o que você achou dessas atualizações quentíssimas. E por hoje é só, mas esperem que logo logo tem mais Teamfighterics Contestação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho